A tua fé tem sido lutas constantes, essa mulher aí, são lutas constantes que não acabam. O teu sofrimento acabou. Tragélico. Nome de Jesus. Quando a irmã tinha seis anos de idade, foi dedicada num altar a um demônio que controla-te. Mesmo que a sua barriga costuma ficar enxada, enxada abaixo. Sim. Fica enxada abaixo. Sim. E a irmã sente como se fosse uma coisa andada na sua barriga. E anda com muito desgosto. Desgosto e sofre desprezo em tudo, diante de todos, sofre desprezo. Até houve uma vez que quis suicidar-se e morrer por causa disso. Porque estou a viver. Sofre desprezo. E anda com muito medo. E os teus pés estão a ferver por baixo do calcanhar. É verdade. Estão a ferver por baixo. O diabo te arrancou tudo que a irmã tinha. Quase está destruída completamente. Sim, pai. Não consigo ter filho. O teu sofrimento acabou. Obrigado. E profetizo filhos para ti. A irmã vai conceber e será mãe. Esse demônio que entrou em ti quando tinha seis anos de idade. Vai sair de vez de ti. Obrigado, pai. Não, Jesus. 이즈. Conseguindo jovem. Só après ti. Você pastechou-se. Independente de você. Já Iowa. Não, Jesus. Não, Jesus. Não, Jesus. Quando você forS72, mmm vai empre vender-se to Mitsulis, você não sauter. Já cabeça para anticipated-se de Setup Bolas. Já ve employer da 것ista simples. Essanova na jornada diz土àn Vitória te arépe for os poderes para comérir. Este é o livro. Leven as mãos